Seguir, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Se não a gente tá temer, se não vai te mandar na vida, eu adoro, eu adoro. Meu melhor pai, pra você me deu, se não era um pouco cíclica, te amo, eu sou um pouco de mim. Amém. 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 Amém.